As instabilidades tropicais seguem concentradas na região norte. Isso vem ocorrendo principalmente no extremo norte do Brasil. Nessas áreas, a disponibilidade hídrica do solo vem aumentando por conta dessas chuvas mais frequentes. Agora, a situação oposta fica principalmente às áreas da metade sul da região norte. Isso ocorre por conta da falta de chuvas, é que o solo está com déficit hídrico. No decorrer dos próximos cinco dias, o tempo seco ainda deve persistir nas áreas mais ao sul da região norte e é o extremo norte que ainda concentra e recebe chuvas ao longo dos próximos cinco dias. Já na próxima semana, essas instabilidades da região nortista agora conseguem se espalhar um pouco mais pela metade oeste da região, se espalhando entre o estado do Amazonas, Acre, Rondônia e também Roraima. O acumulado fica próximo de 15 milímetros em grande parte da metade oeste da região norte. Agora, já na metade leste, a tendência de tempo mais seco entre o Pará, o Tocantins e também o Amapá. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades seguem frequentes, principalmente na metade oeste da região norte. Justamente nessas áreas, os pastos seguem beneficiados por conta do aumento da disponibilidade hídrica no solo. Então, já na metade leste, as instabilidades, as instabilidades, as instabilidades, as instabilidades no solo.